Música Este estudo de hoje, que é no projeto da salvação da alma, ele trata exatamente deste lado da nossa alma que quer certas explicações. Nós temos aquilo que é chamado de paradoxo de Epicuro. Na verdade, o paradoxo de Epicuro é o paradoxo de Carnéadas, ou Carnéades, um outro filósofo que diz o seguinte, antes de entrarmos no estudo propriamente dito, será que Deus pode mesmo fazer as coisas que Ele pode? Será que Deus tem esta capacidade? Ele tem esta competência? Então, Ele criou três princípios. Ele diz assim, Enquanto onisciente, Deus, e onipotente, Deus, tem conhecimento de todo o mal e pode acabar com ele, mas não o fez. Então, não é onibenevolente. Ele pode ser onisciente, onipotente, e ele pode acabar com todo o mal, mas ele não acabou. E se ele não acabou, ele não é onibenevolente, ele não é todo o bem. Enquanto onipotente, e onibenevolente, então tem o poder para extinguir o mal, e quer fazê-lo, pois é bom, mas não o faz, pois não sabe o quanto mal existe, e onde o mal está. Então, ele não é onisciente. Enquanto onisciente e onibenevolente, então sabe de todo o mal que existe e quer mudá-lo, mas não o faz, pois não é capaz. Então, não é onipotente. Esse paradoxo tem sido um instrumento utilizado pelo ceticismo para tentar desconsiderar a onipotência, onisciência e onibenevolência da trindade, de Deus. E foi aqui que uma jovem me faz uma pergunta, e aqui nós vamos entrar no nosso boletim. O texto que nós estamos aqui analisando, ou os assuntos, é sobre a salvação da alma. Eu já fui salvo no meu espírito, da condenação do pecado. Eu estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado, e eu serei salvo um dia, no meu corpo, da presença do pecado. O pecado, quando entrou na raça humana, ele infestou as três áreas que o homem é composto dentro de uma unidade. É uma composição unitária. Assim como H2 é água, corpo e espírito são alma. A alma é um composto do corpo e espírito, para fazer o homem. Mas, houve uma queda, e esse ser humano caído, perdeu a conexão da vida espiritual. Quando os nossos pais pecaram, houve um desligamento entre a fonte da vida espiritual, que é Deus, e o nosso espírito. E nós ficamos sendo dicotômicos, mancos, capengas, faltando a vida espiritual. Então, neste texto do Salmo 27, 13, nós lemos assim, o Senhor terá piedade do fraco e do necessitado, e salvará as almas dos indigentes. Salvará a alma. Na minha compreensão, não se trata propriamente da regeneração, porque essa se deu, ou se dá, em Cristo Jesus, na obra da vivificação do nosso espírito. Mas, a nossa alma, que vem num histórico, que tem uma história, uma história de família, uma história de cultura, do ambiente onde nós somos criados, e que são armazenados em nossa mente, na nossa lembrança, muitos fatos que precisam ser tratados pós-regeneração. Quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu vim com um histórico, tanto genético, das lembranças genéticas dos meus pais, avós, bisavós, como de toda a cultura ambiental, e até mesmo da gestação da minha mãe, tenho lembranças que não são captadas, do ponto de vista da memória física, mas sim da memória bioquímica. Nós temos lembranças. E Deus, diz aqui, salvará as almas dos indigentes. É preciso, no caso do indigente, ele estender a mão para receber a esmola da graça. senão ele vai ficar na soberba. O décimo estudo sobre a salvação da alma, o Senhor nos deu essa semana, a gente vai tratar do lado da opressão, daqueles que ficam deprimidos. porque ele tanto salva o altivo, o chamado cedro do Líbano, como ele salva os lugares, os buracos da terra, os vales, os que se afundam em si mesmo. porque o profeta Isaías disse assim, todo o oteiro será nivelado e todo o vale será aplanado. Ele tem um projeto não só para aquele que se ensoberbece e quer ser melhor do que os outros, como aquele que se esconde chamando a atenção dos outros. Se você quiser me dizer qual é o pior, eu digo que é aquele que se afunda, aquele que se deprime para dizer assim, eu não sou ninguém. Aí, esse é perigosíssimo, porque tem um ego do tamanho do rei Momo, obeso, ensoberbecido, mas com uma atitude de minguar-se para que todos prestem vênia e se curvem a este humilde falsário, mentiroso, arrogante, soberbo, as aversa. É por isso que o mendigo, o verdadeiro mendigo, ele estende a sua mão ao trono da graça, que é o significado, a meu ver, deste sal. Alguém me perguntou uma vez, a trindade é onipotente? Essa moça, ela tem, essa trindade tem todo o poder para salvar totalmente o pecador? Se tem, por que não salvou de uma vez por todas? Por que a salvação não é um fato definitivo? Por que temos uma salvação em etapas? Por que? Por que? Por que? Foi assim uma enxurrada de porquês e a gente fica como que acuados. Por que? Porque eu não tenho resposta para 90% das perguntas. Eu não tenho respostas para as perguntas mais difíceis deste mundo. eu não sei responder. Foi uma descarga de indagações e precisei de algum tempo para respirar e tentar fazer as minhas considerações. Vou procurar repeti-las aqui de modo raso, como é próprio do meu saber, mas vou me empenhar em alguma resposta para estas perguntas. A trindade é onipotente. Aqui é uma afirmação não indutiva, mas dedutiva. Eu não estou aqui fazendo experimentos científicos. Estou afirmando a base da palavra de Deus, matemático. A trindade é onipotente. Sinto firmeza quando leio Samuel Rutherford do século XVII, dizendo A minha fé não tem leito em que possa dormir a não ser na onipotência. Então, escuto C.H. Spurgeon século XIX afirmar com a sua voz como a voz de trovão A glória da onipotência é atuar mediante improbabilidades. Deus é onipotente sim e age com perfeita sabedoria e soberania. Mas a minha mente encontra-se muito aquém do entendimento sobre ele. Eu tenho uma mente que o diâmetro é um boné. É só isso. E eu quero compreender o macro. Como é que dá? É a mesma coisa de tentar colocar a água do Amazonas nesse copo. Aproveitando vamos esvaziar o nosso Amazonas. não dá, irmãos. Não dá. O meu filho tinha uns sete anos de idade e eu cheguei em casa e ele estava chorando. A mãe disse bem, o Léo está chorando ali no quarto. Ele está num desespero. e eu fui lá e o que foi meu filho? E ele estava querendo compreender Deus sete anos. Aí ele disse pai, eu não entendo Deus, pai. Eu não compreendo como é que ele não tem princípio. Aí eu fiquei ali abraçado com ele um tempo e disse meu filho se vai lhe ajudar não sei mas é a única coisa que eu posso dizer para você eu também não compreendo. Mas eu creio. Eu não sei explicar Deus. Eu não tenho condições de explicar Deus. Ele é grande demais. Aquele menininho que disse para o avô que era já contei isso aqui que era foi marinheiro por 40 anos aquele menininho queria muito conhecer o mar e um dia o avô nas férias de janeiro resolve pegar o menininho que era da montanha e levar o neto para conhecer o mar e os dois chegaram na praia e ele ficou embevecido com o tamanho do mar com as ondas com aquela maré com aquela coisa e os pássaros e ele ficou ali e ele entrava e pulava e o avô feliz e ele ficou uns 15 minutos e depois ele disse para o vovô vamos embora vovô porque eu já conheço o mar e aquele velho marinheiro que gastou 40 anos andando por mares revoltos revoltados e lugares difíceis virou-se para ele e disse vamos meu filho você já conhece o mar você já conhece o mar e aquela ironia daquele avô representa de certo modo a ironia de um homem que possa dizer eu conheço Deus porque o único que conheceu Deus e trouxe a revelação ele mostrou um relacionamento de afetividade com seu pai não um conhecimento que esgotasse o ser do seu pai porque na hora da sua ascensão ele disse uma coisa que é um segredo de estado quando lhe perguntaram quando vai ser este o tempo da restauração do teu povo ele disse esse segredo só o pai sabe o fim dos tempos nem ele o filho ressuscitado tinha essa informação só o pai sabe eu não sei entender isto não sei explicar muita coisa o que eu sei dizer é que Deus pode salvar totalmente e de uma vez por todas mas se não fez é porque tem suas razões que a nossa razão finita não pode compreender o salmista nos dá uma boa pista no salmo 115 3 no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada esta palavrinha agrada é que o que agrada a ele nem sempre é o que me agrada como aquele pastor inglês do século 16 que agora não sei se foi McCain estava acabando de enterrar ele mesmo a sua filha de 3 anos de idade que pegou uma infecção e ele estava num momento em que ele teve que enterrar a sua própria filha mas a noite ele tinha que pregar e naquela sua fraqueza ele olhou num determinado momento dizendo eu não tenho capacidade para ir ao púlpito essa noite senhor os seus olhos caíram em cima de um quadro que estava em cima da sua estante de livros e que dizia em letras coloridas de várias cores a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza aí esse homem olhando para aquilo diz que as letras começaram a pular de lá para cá como uma força que era mais poderosa digo eu hoje do que as orgivas nucleares um poder um dinamis um poder que só Deus dá para os seus fracotes para os seus fracos para os seus débeis e o que de fato o agrada diz nos Hebreus capítulo 11 versículo 6 de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam o que que agrada a Deus então entramos num terreno que foge a nossa compreensão fé o que que é fé eu tenho visto muita gente falar de fé eu fico assim pensando agora tinha um um prêmio de loteria de duzentos e quarenta milhões de reais e eu vi gente dizendo eu vou fazer uma fezinha duzentos e quarenta milhões era uma fezinha a fezinha é que ele pudesse levar aquele dinheiro aquela dinamba toda às vezes a gente diz ouve pessoa dizer eu tenho uma grande fé e eu vi uma vez uma frase que disse o seguinte tem gente Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda moveria uma montanha mas certas pessoas dizem que tem fé do tamanho de um caroço de abacate e não move nenhum grão de mostarda a frase é lapidar é de gente que pensa e ele diz eu tenho muita fé eu tenho grande fé mas o que é fé como que a fé funciona nós temos muita dificuldade de trabalhar com pensamento positivo e dizer que pensamento positivo é fé não tem nada a ver uma coisa com outra o pensamento positivo está baseado em ideias de possibilidades agora se você viu aqui quando Spurgeon falou de onipotência ele diz que ela atua na improbabilidade na impossibilidade não é na probabilidade não é naquilo que eu posso explicar ou tentar fazer resolver o que que agrada a Deus é viver pela fé a própria fé que ele dá para os seus filhos lembram-se da história que eu conto da minha filha que queria me dar um presente de aniversário e ela não tinha dinheiro mas ela queria me dar um presente só que ela não tinha ela era menina de seis anos de idade sete anos pai eu quero lhe dar um presente ótimo meti a mão na carteira abri a carteira e ela pegou a maior nota ela tinha noção que para dar um presente melhor tinha que ser com a maior nota e tirou a nota para me dar o presente que na verdade eu me dei o presente que ela queria me dar é assim que é a fé Deus nos dá a fé para que nós cremos nele assim como o sol nos dá a luz para que nós o vejamos porque sem a luz do sol nós não vemos o sol e sem a fé que Deus nos dá nós não cremos em Deus assunto encerrado o grande milagre é a única coisa que eu posso explicar dentro desse mistério por meio da fé o mundo espiritual de Deus só será percebido pela fé e a fé só será manifestada por meio da palavra de Deus se vivemos por fé podemos ver as perfeições divinas nossa teologia jamais estará correta enquanto os nossos corações não em nossos corações não investirmos Deus do infinito poder e perfeição disse William Plummer século XIX mas isto é apenas pela fé eu não posso tentar provar isto para ninguém nem explicar isto para ninguém conto mais uma das velhas histórias de sempre porque não tenho novas mas chegou aqui uma pessoa querendo casar a filha a filha tinha ultrapassado a barreira da naquele tempo não se casava moça grávida isso é década de 80 qualquer coisa assim e aí a moça vem o pai e diz eu vim aqui para contratar o senhor para fazer o casamento da minha filha porque ela comeu a sobremesa antes do prato principal aí conversa lá conversa vai eu disse olha o problema é que eu não faço casamento só quem faz casamento é Deus nós podemos fazer uma cerimônia uma celebração mas casamento casamento quem faz é Deus ele disse qualquer coisa eu tenho que dar satisfações à sociedade e eu vim para lhe contratar por isso quanto custa eu disse não o senhor não tem dinheiro para pagar por isso isso é muito caro ele disse mas é muito caro assim eu digo é caríssimo é o sangue do cordeiro é o preço do sangue de Jesus e comecei a falar do evangelho e ele mandou a mão assim disse esbarra aí ou para aí pastor eu não vim aqui lhe contratar para me falar de evangelho eu não tenho interesse de evangelho não de religião eu não estava falando de religião eu estava falando de evangelho mas ele disse eu não tenho interesse de religião eu vim para lhe contratar para fazer casamento da minha filha se o senhor pode não pode resolva o homem é forte mas o que eu devo fazer aqui agora me sentir ofendido ou ir para o serviço e ter a oportunidade de falar no dia do casamento é lá na hora hoje eu sou proibido mas no dia eu vou estar livre para falar do evangelho e fizemos o contrato para o tal dia lá estávamos nós no no Canadá aquele clube o casamento foi lá e fizemos a celebração e preguei o evangelho o quanto eu pude falar de Jesus nas bodas de Caná eu falei terminado ele sentamos lá nas mesas ele veio de novo e disse o pessoal gostou muito e quanto custa eu já lhe disse lá que você não tem dinheiro para pagar esse negócio e esse negócio é de graça e de graça e aí eu disse e aí tentei falar um pouquinho ele disse o senhor já falou demais hoje de evangelho eu disse bem o negócio ficou o peixe está está iscado agora esperar e passaram-se uns anos e a sua esposa me liga e diz assim Glênio vem aqui no hospital Santa Casa que o meu marido ele está em estado terminal de câncer aí eu fui lá na Santa Casa cheguei lá ele estava eu disse você me deu duas carreiras no meu gabinete depois no dia do casamento sua filha mas hoje você vai ter que me escutar porque agora você não pode me fazer correr o dia que você está aqui agora não tem mais jeito de e eu falei da loucura do evangelho da obra que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra ele não veio aqui para fazer de nós católicos ou protestantes ou evangélicos ou espírito ele veio fazer aqui novas criaturas filhos de Deus e aí fui falando do evangelho o que Jesus fez na cruz a morte de Jesus na cruz a nossa morte com ele e aí eu vi que dois riachos e gapós rolavam pela sua face e ele começou a chorar aí ele disse eu precisava chegar aqui onde eu estou eu precisava eu precisava chegar ao fim de mim mesmo para receber este amor de Deus aí oramos com ele fui embora no outro dia a sua esposa me liga e diz assim você vem fazer o velório não vou repetir o nome dele aqui do fulano aqui hoje amanhã nós vamos fazer o velório hoje à tarde Glênio ele morreu salvo lá pela uma hora da madrugada ele disse para mim assim leia aquele salmo do pastor aí quando ele terminou de ler ele disse assim eu vou lhe esperar lá do outro lado quem convenceu foi o senhor usando circunstâncias para quebrantar aquela alma robusta forte soberba mas dentro do propósito de Deus ele tem algumas coisas que a gente não sabe explicar dentro da sabedoria e perfeições divinas temos a salvação em etapas e creio que isto tem a ver com a participação efetiva do crente no processo da salvação Deus salva o ser humano em três etapas passado presente futuro a salvação é definitiva e progressiva ele salvou o espírito no passado unilateralmente por meio da obra de Cristo no calvário salva a alma no presente de modo compartilhado através da vida de Cristo manifestada pelo espírito santo onde o crente responde voluntariamente e salvará o corpo no futuro também unilateralmente quando da vinda de Cristo para buscar o seu povo salvou está salvando e salvará salvou da condenação do pecado alguém me perguntou domingo passado e o ladrão na cruz o que aconteceu com ele foi salvo o seu espírito foi salvo e a sua alma não teve o processo de libertação dos seus traumas e problemas mas ele foi salvo houve salvação mas se eu tiver que viver aqui na terra eu preciso da salvação da minha alma ou da libertação de todo o entulho que eu recebi antes de crer em Cristo Jesus há um processo de Deus para limpar estes escombros que ficam armazenados na nossa história a queda da raça adâmica foi um ato voluntário do ser humano e a salvação dos filhos de Deus é um processo em que o Espírito Santo regenera o espírito caído pela graça de modo unilateral mas salva a alma dos regenerados de modo sinérgico isto é o Espírito Santo age e o crente reage voluntariamente obedecendo a palavra de Deus há uma correlação nós vamos tratar isso mais adiante na vida de Paulo por exemplo Saulo e Paulo Saulo é convertido e depois Paulo tem um processo redentivo muito bonito que Deus vai restaurar a sua mentalidade de judeu de judaizante de religioso a um mendigo da graça de Deus tão tão liberto a salvação da alma é progressiva contudo não se trata de uma salvação que nos conduz aqui e agora a nossa perfeição pessoal pois com certeza estaríamos em grande perigo de nos orgulhar desta perfeição a salvação da nossa alma é um processo que nos conduz a dependência da perfeição de Cristo para nos levar a humildade e submissão o próprio Paulo vai dizer isso lá em Filipenses não que eu tenha alcançado a perfeição olha Paulo quando escreveu a carta aos Filipenses foi ali na boca da morte dele da sua crucificação possivelmente da sua morte parece que Paulo foi morto crucificado decapitado Pedro foi morto de cabeça para baixo crucificado todos os apóstolos com a exceção de João todos eles foram martirizados João também foi martirizado mas não morreu por martirização existe até a história de que João foi jogado dentro de um tonel de azeite quente fervendo três vezes e por isso que ele não sofreu a queimadura como também Sadraque e Mesaque não sofreram as queimaduras e ele foi mandado para a ilha de Patmos para ser isolado porque ele estava sendo um perigo em Roma essa é uma das tradições da igreja não se sabe muito bem mas o que podemos dizer é que na beirada da morte Paulo disse eu não alcancei a perfeição mas uma coisa eu faço é que esquecido das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus era um homem que tinha nós não vamos encontrar essa perfeição aqui mas o perfeito veio viver em nós e ele vem fazer uma obra em nós que é maravilhosa o espírito foi salvo definitivamente mas a alma do salvo precisa ser salva dia a dia de tudo que a invaidece há um grande perigo de exaltação rondando a vida daqueles que creem em Cristo a soberba da fé é realidade que viseja nos corações mais insuspeitos é preciso um quebrantamento do ego Deus salvará as almas dos indigentes por que eu não posso ficar perfeito aqui ora porque eu imperfeito como sou já sou soberbo o suficiente para pensar a me tornar tão besta de achar que eu tenho respostas imagina se eu fosse perfeito com um corpo caído ia ser uma tragédia uma tragédia então a salvação no meu espírito vai continuar dentro de uma alma em processo independente alma que quando o sujeito disser assim você é um filho de sou mesmo mas fui resgatado você é um bandido nojento diz mas ora rapaz você veio me ajudar a ver isso que eu não tinha visto muito obrigado por esta palavra preciosa sua isso não é insulto isso é a realidade eu sou isto e muito mais você não sabe o que eu sou por que a gente fica ensobermecido quando recebe xingamento e fica besta que um pavão quando recebe elogio por que que você fica gordo que ninguém suporta mais quando diz assim oh como você está bem você está sentindo que não é bem verdade assim que as pernas pesam que o osso já está doendo mas você está tão bem aí você mas se disser assim mas está caquete casinha pronto aí virou inimigo eterno pronto isto é sintoma do nosso ensoberbecimento da nossa justiça própria da nossa arrogância da nossa alma muito cheia de si mesmo eu vejo isso em mim por isso eu preciso de uma salvação diária sem o quebrantamento ou esvaziamento da alma não há nenhum crescimento na vida espiritual não há vida espiritual no homem velho o velho adão e não há homem novo sem esvaziamento permanente de sua alma a plenitude da vida de Cristo só acontece quando se experimenta diariamente o morrer de Cristo em nossa alma eu preciso deste esvaziamento constante de repente alguém me me dá um elogiozinho e eu percebo que aquilo me e eu tenho que olhar para o calvário eu tenho que olhar para o Cristo crucificado e olhar que ali naquele lugar eu estava tanto para os louvores como para as críticas tanto para os elogios como para a depreciação um dia meu espírito foi vivificado pois o Espírito Santo veio habitar no meu espírito mas a minha alma precisa ser salva dia a dia Jesus dizia a todos em Lucas 9 23 qualquer que quiser vir após mim a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e siga-me este levar a cruz e segui-lo é diuturno e não tem feriado férias ou vacância não tem feriado ah eu agora estou de férias não a cruz é diária aliás eu posso dizer assim quantas vezes eu respiro por minuto inspiro e expiro uma média dezessete 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 toda vez que eu inspiro entra oxigênio todas as vezes que eu expiro sai gás carbônico entra ar bom sai ar ruim ruim para a minha célula vai ser bom para as plantas o carbono vai ser bom para a planta nós fazemos aí uma simbiose a planta e nós vamos vamos nos trocando e tantas as vezes que eu olho para Cristo crucificado eu sou liberto da minha culpa e toda vez que eu olho para Cristo ressuscitado eu sou enriquecido com a vida dele há uma há um trabalho depois uma hora dessa eu vou mostrar o que Deus me mostrou sobre o ar e o Espírito Santo na vida do crente como é que funciona isto é no entanto só pode haver só pode querê-lo quem foi querido por ele só pode negar-se quem foi aceito por ele só pode tomar a sua cruz dia a dia aquele que tem a vida dele em seu espírito só pode segui-lo quem foi conduzido pelo Espírito Santo a isto não adianta querer forçar porque não vai não vai cachorro andando em coleira não tem a mesma virtude do cachorro que anda do lado do dono sem coleira guarde bem isto aqui isto foi um fazendeiro que me ensinou o cachorro que anda na coleira ele se você soltar ele sai mas eu já vi cachorro aqui que anda do lado do dono o dono para ele para o dono sai ele vai junto com o dono o dono entra na loja o cachorro entra junto porque há uma relação dos dois uma amizade crente que vive na coleira da lei ou na ordenança de pastor ou no comando do padre ou disso aqui ó meu amigo caia fora dessa que você não tem experiência nenhuma com o espírito santo você está andando na base do controle do cabresto da coleira e não na base da intimidade do relacionamento livre não eu quero estar onde ele está é como Pedro disse Jesus diz então você não quer ir embora também ele diz para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna para onde nós vamos nós queremos ficar contigo mesmo eu tenho eu fui agora nos Estados Unidos a uma igreja em Orlando o pastor estava contando que ele conhece os crentes pela frequência à igreja e ele conhece os crentes como eles estão pelos primeiros lugares que eles sentam ele diz que aqueles que estão mais sendo tratados por Deus eles sempre sentam mais na frente eu estou eu estou contando o que ele contou e aqueles que ficam quando eles eles estão quando eles estão buscando mais eles ficam mais na frente eles são mais frequentes na igreja eles são mais mas quando as coisas estão dando muito certo na vida deles eles começam ficando mais distantes mais distantes vão indo mais para trás e depois começam a desaparecer das reuniões e vão indo embora e vão indo embora e vão indo embora e ele contou ele disse assim tem um irmão aqui na nossa igreja que eu sei como ele está pelo lugar onde ele ocupa quando ele está muito bem na vida economicamente ele desaparece da igreja quando o problema bate nas costas dele ele é um dos primeiros e está toda reunião porque a humilhação às vezes nos faz dependentes isso ele contou lá e eu fiquei ouvindo e disse ah eu vou contar um dia na igreja chegou o dia a alma caída a alma caída encontra-se marcada por uma história de lembranças frustrantes e traumas adoecedores que a mantém asfixiada e cheia de reações e pitis inadequados eu fui eu fui botar a palavra pitis aqui pensei que era você vem sentar aqui na frente senta aqui na frente vai sentar perto da mulher que é melhor a palavra pitis não é uma não é uma gíria que surgiu é uma palavra de origem latina é uma palavra que significa aquele que não é uma gíria médica só não é aquele indivíduo que dá um sintoma de uma coisa que ele não tem ele chega lá com aquela histeria os médicos dizem assim ah, isso é pitis não é isso não tem não tem nada é é aquele que faz aquela coisa como é Dudu como é que como é que vocês chamam isso não é pitis mesmo? o que é um pitis? faz aí fala aí é uma simulação o sujeito que faz aquela coisa toda mas ele não tem aquilo então tem muita gente na a gente é cheio de reações e pitis inadequados por isso é necessário uma obra permanente insistente do Espírito Santo para desconstruir todo este amontoado de incoerências que habita a alma humana desterrada do Éden o apóstolo Paulo propôs assim que se já morremos se já morrestes e ressuscitastes com Cristo olha o que ele diz aqui em Colossenses 3, 5 e 6 fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição impureza paixão lasciva desejo maligno e avareza que é idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência você prestou atenção? quem pode fazer morrer a natureza terrena? somente a quem já foi vivificado em seu espírito por meio de espírito santo sem a vida de Cristo agindo em nosso espírito somos incapazes de promover a desestima do nosso ambicioso egoísmo a mortificação da carne só será possível pelo poder da vida de Cristo agindo permanentemente em nosso ser a salvação do espírito é instantânea a salvação da alma é contínua enquanto tivermos no corpo enquanto não tivermos um corpo glorificado não teremos uma alma totalmente madura e perfeita a perfeição do crente neste mundo é o crescimento na suficiência de Cristo quanto mais dependemos da plenitude da graça em Cristo mais aperfeiçoados seremos na vida cristã eu vou eu vou dar um tarefa de casa para você se tiver também interesse se não tiver tarefa de casa não é assim é você pesquisar o que seria galardão do ponto de vista bíblico do ponto de vista da graça o que será galardão porque se galardão do ponto de vista humano é premiar ao mérito o que será galardão do ponto de vista da graça porque quando eu era menino em Barbacena lá no Piauí eu tinha que fazer como embaixador do rei que era uma organização que a gente tinha na igreja tinha que responder a bíblia com desembaiar a espada um, dois e aí quem chegava primeiro recebia uma medalhinha uma estrelinha era condecorado com alguma coisa era quem era mais hábil mas no reino de Deus é assim se tudo é pela graça como é que funciona esse tal galardão dever de casa um dia que se você tiver com o Espírito Santo conversando com ele pergunte pra ele como é galardão e se você foi edificado me traga me ajude porque eu preciso porque se galardão é alguma coisa disso que estão dizendo por aí eu acho que o negócio vai dar muito orgulho no céu vai ter gente lá dizendo assim eu fiz mais do que você e quando Paulo diz assim eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos você diz assim o cara é bom ele diz não eu a graça de Deus comigo ele tira o corpo fora e diz olha isso tudo foi pela graça então lá no céu me parece que não tem orgulho porque se tiver vai virar inferno se tiver alguém mais privilegiado ou alguém assim a coisa vai ficar meio problemática eu não sei como é que vai ser isto agora meu irmão o crente maduro não é uma pessoa autônoma ou independente crescer na vida espiritual é crescer em subordinação à vontade de Deus o ser humano natural maduro é alguém que se autodirige o crente maduro é o indigente dirigido pelo altíssimo o índice de crescimento natural é de zero a dez de totalmente dependente a totalmente independente enquanto que na salvação da alma é de dez a zero totalmente inverso eu estou vendo o nosso filipinho nosso netinho que foi uma criança prematura e que precisou de uma UTI neonatal e hoje ele falando conosco que ele é o batman que ele é o o homem aranha que ele é o o super herói ele é forte isto é o caminho natural mas o caminho espiritual é de totalmente forte a totalmente dependente é uma inversão total a oração o senhor salvará as almas dos indigentes tem a ver com a total dependência do crente o pecado tem como proposta a independência do ser humano e a sua elevação mas a salvação da alma propõe a humilhação em submissão obediente a nossa alma não será salva pela obediência em si mesmo embora obedecer seja essencial ao processo todavia é bom lembrar que essa obediência só terá sentido se ela for movida pela vida de Cristo que opera em nós obediência de ególatra é egolatria pura e incapaz de nos manter fora do altar é impossível ao ego obedecer e não se vangloriar eu tive uma experiência interessante na inauguração do do nossa da nossa capela lá no no acampamento canaã no dia da inauguração vieram vários pastores e um pastor foi orar e disse senhor eu me orgulho da minha humildade e aquilo ficou muito marcante no meu ouvido ecoando aquela expressão orgulhar-se da sua humildade mas isso não é incomum não orgulhar da fé orgulhar da humildade eu tenho muita fé eu tenho isso isso não é incomum na verdade nós somos salvos pela obediência de Cristo como diz Filipenses 2 8 que a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz e assim nos fez participantes de sua obediência para que por esta obediência pudéssemos obedecer de coração aquele que nos salvou da rebeldia carnal do pecado podemos dizer como Barbara Dugget de uma forma amorosa Deus abre os nossos olhos para que possamos nos arrepender e nos maravilhar com o fato de Cristo ter desejado deixar as glórias do céu para morrer por grandes pecadores como nós quando estamos no deserto a obediência de Cristo em nosso favor pode se tornar uma doutrina estimada essa frase da Bárbara é Bárbara é uma frase fora de série este livro chamado A Graça Extravagante ela tem algumas coisas muito preciosas é a obediência de Cristo que me traz descanso a minha alma de fato é a obediência de Cristo por nós que desperta nossa obediência a ele quando vejo quão pecador sou quão indigno da graça de Deus vejo ainda quão grande é essa graça que me mantém seguro ainda que totalmente fracassado o fracasso e a fraqueza são dois ingredientes indispensáveis para o processo da salvação da alma pois um dedal de autossuficiência seria necessário para anular a minha dependência do Senhor quando é que eu vou aprender a não trocar com Deus alguma coisa você já viu como é que é a pessoa lhe convida para jantar e você já prepara na sua cabeça um dia que você vai chamar ele para jantar e aí a gente faz porque nós temos um mundo de trocas de meritocracia mas quando é que eu vou dizer assim eu estou satisfeito como uma criança amamentada no teu colo Senhor e eu vou descansar em ti eu não quero fazer nada por barganha eu não quero fazer voto se o Senhor se o Senhor me abençoar eu vou fazer tal coisa eu não quero ter esse projeto de Gideon botar o meu pelo lá se molhar eu faço eu quero depender de ti mas eu não sei como é que faz isso nunca poderei dizer eu sou um cristão maduro evoluído e sarado porém pela graça de Deus eu poderei dizer que tudo que eu sou sou pela graça sei que o meu fracasso me faz perceber o quanto sou amado e cuidado pela suficiência do Senhor glória a Deus pelos nossos fracassos isso parece sem sentido mas o poder de Deus está na nossa fraqueza a sua vida está em em nossa morte o seu tudo está em nosso nada é maravilhosa a forma como Deus age os santos de Deus nascem da impotência agradeça a Deus por sua fraqueza incapacidade e até pelo pecado que o leva a depender dele acho que nós não teríamos a ajuda que temos de seis salmos penitenciais se não fosse o pecado de Davi aquele pecado de Davi de matar o soldado lá o general de mentir de adulterar aquele pecado ou aqueles pecados geraram seis salmos penitenciais que tem ajudado mais almas a serem libertas do que qualquer outra coisa no sentido não do sacrifício de Cristo mas que tem ajudado a repensar as suas vidas o pecado é a declaração de independência de Deus feita pelo homem mas a salvação do pecado é promovida por uma renúncia de si mesmo em busca de uma vida de permanente total dependência de Deus em seu viver diário soli del glória que o Senhor nos dê a garantia de que nós somos salvos e estamos sendo salvos e seremos salvos pela sua graça plena na salvação da alma nós somos parceiros e aqui você reage a ação divina quando Deus diz olha por exemplo essa semana alguém trouxe uma brincadeirinha que lá em Massachusetts está frio de 30 graus sensação de frio de 30 graus abaixo de zero e alguém mandou uma uma dizendo que está um frio tremendo lá e que a sua sogra está na janela da cozinha o tempo todo e ele está quase abrindo a porta para ela entrar há dois dias que ela está na porta da janela batendo e ele está quase abrindo a porta para ela entrar morrendo de frio é uma piléria mas isso é uma piléria porque sogra normalmente é problema de casamento mas o responsável pela sogra serem o que são são os filhos são os paspalhos dos filhos que permitem que as mães de um lado ou do outro interfiram na vida do outro do genro ou da nora é o filho ou a filha que é um paspalho porque se tivesse postura botava a mãe no lugar dizendo o seguinte casar é criar seu próprio ninho a senhora teve o seu fiquem lá quem pode dizer isso é o filho ou a filha não a nora nem o gerro esses não podem dizer porque aí eles serão excluídos aí é que o negócio vai ser aí é que a coisa aí é que a sogra vira o capeta agora se o filho disser a filha botar limite é melhor agora o que acontece o que eu quero dizer é o seguinte só tem um jeito só tem um jeito é perdoar e só tem um jeito para perdoar é Cristo viver na sua vida e salvar a sua alma de seus traumas e de suas histórias que o senhor tenha misericórdia de nós a livraria pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o evangelho de Jesus Cristo bíblias livros de teologia devocionais literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na primeira igreja batista em londrina visite a livraria pibilondrina e conheça ainda mais livraria pibilondrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na avenida paraná 76A próximo ao caçadão bem no centro de londrina ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br